E aí pessoal, pegamos a estrada para desbravar mais um destino que você vem conhecer junto com a gente E vivenciar um pouco da cultura e a história dessa cidade Também admirar uma das igrejas mais bonitas e imponentes que já vimos Explorar as belezas e a natureza de Venan Soares no Rio Grande do Sul A partir de 32 a.m. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente viaja a bordo de um sandeiro 1.0 chamado Carinhosamente de Bruto. Hoje nós estamos na cidade de Venan Soares, a 130 quilômetros de Porto Alegre. Viemos aqui para mostrar um pouco das belezas dessa cidade. Ela é conhecida como a capital nacional do chimarrão. Tem cerca de 72 mil habitantes. À frente de vocês está a Igreja Matriz. Então a gente vai passar o dia aqui e mostrar um pouquinho das belezas dessa cidade para vocês. Vai ter trilha, cachoeira, muita aventura. Então fica com a gente acompanhando esse vídeo. Por ser a capital nacional do chimarrão, então a gente encontra na cidade várias decorações remetendo ao tema. Aqui por exemplo, por exemplo, uma chaleira. É uma chaleira aqui. O pessoal senta aqui na praça para tomar seu chimarrão. Bem bonitinho a praça, né? É, e aqui é uma cuia gigante. E aqui sai água para o chimarrão. Eu não preciso se preocupar com a água quente para o chimarrão. É a capital nacional do chimarrão. Eu como uma boa galuxa, né? Adoro um chimarrão. Já para quem não sabe, eu acho que eu ainda não comentei no canal. O Lando é paraibano, mas tá, adotou o Rio Grande do Sul e Porto Alegre de coração desde pequeno. Então o chimarrão, ele não toma, mas adoro churrasco. Ah, com certeza. E aí Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É uma obra grandiosa, rica em detalhes. Realmente, uma das igrejas mais bonitas que a gente já viu, não é, Landa? É verdade. Depois a gente vai ver se não está tendo missa ali dentro, vai entrar nela para mostrar um pouco da arquitetura dentro. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal Pessoal, saímos ali da igreja São Sebastião Mate E ela é tão bonita dentro quanto por fora Entramos, estava acontecendo batizados A gente sentou, fez as nossas orações Eu rezei e pedi muito Do pessoal que está passando por Tanto o Rio Grande do Sul como Santa Catarina Por essas enchentes que estão devastando Cidades inteiras E pedi muito força Para o pessoal que perdeu tudo Pedi muito para que proteja essas pessoas E que pare um pouco de chover Eu sei que a gente não tem como Contra a natureza Só nos resta rezar E pedir proteção para Deus A gente passou agora por uma região bastante alagada Vemos as pessoas Próximas aos seus casos Foi de cortar o coração E eu só Só pedi Para que proteção E que dê força para essas pessoas se reerguer Não só as pessoas As cidades Tanto o Rio Grande do Sul como Santa Catarina Que se recupere Desses temporais Dessas enchentes Das percas que tiveram Sei que A maior perca que se tem é a vida Essa a gente não pode recuperar Mas as coisas materiais As pessoas lutam tanto Para adquirir Com tanto sacrifício Com tanto trabalho É difícil É complicado também É isso pessoal Agora nós estamos indo Ao próximo Local que a gente quer conhecer aqui Em Vanuã Soares É mais interior Assim da cidade Dali da Igreja Matriz Até lá Está dando 27 quilômetros 36 minutos A gente sabe que por ser mais interior A gente vai pegar aí Alguma estradinha De terra Né Então vamos ver como é que vai estar Porque choveu bastante Essa semana Mas já nos informamos Com o pessoal aqui Da cidade Moradores E nos disseram Que está bem tranquilo O caminho lá Então Daqui a pouco A gente mostra aí Para vocês Se realmente O lugar está tranquilo Para trafegar E aí O lugar está aqui O lugar está aqui O lugar está aqui Acabamos de pegar a estrada de terra É 11 quilômetros até o nosso destino Está dando 19 minutos O princípio está de boa, né, Landa? É, vamos ver Vamos ver, né? A gente pegou, não andamos nenhum quilômetro ainda Agora a gente está indo conhecer a cascata do chuveirão Aqui em Ganançoares Agora o dia já está mais limpo, né? Mais cedo estava um pouco nublado ainda Céu está azul Com poucas nuvens Ainda bem, né? Porque a gente está precisando de tempo firme Na região 7 minutos para chegar na cascata do chuveirão Isso aqui é a estragia que dá acesso Tem aí mais 3,5 quilômetros Vire à direita para permanecer na estrada em harmonia da costa Já estamos quase chegando aqui na cascata do chuveirão E assim, pessoal, dica Por ser mais interior Sempre salvar O trajeto online no GPS, tá? Porque não pega sinal de internet Então é sempre bom salvar o trajeto, tá? Porque aqui não tem sinal nenhum Para você usar o GPS Então a gente sempre salva online Para a gente não ter problema De se perder, né? Dá sempre bem certinho Uma dica aí Já estamos chegando aqui Falta só 10 minutinhos Já já eu mostro para vocês A cascata A gente sentiu falta, assim, durante o trajeto Sinalização para essa cascata Não tem Por isso é muito importante, assim, salvar O trajeto no GPS, né? Porque não tem sinalização Chegamos aqui à entrada, então Cascata do chuveirão Agora vamos procurar um lugar para estacionar Ver se dá para deixar aqui na sombra, né, Luana? E vamos ver ali como é que funciona Agora nós vamos seguir uma trilhazinha Já deixamos o nosso carro ali, né, Landa? Perto da recepção, né? E agora vamos seguir uma trilhazinha Que ele disse que dá mais ou menos Quanto, Landa? Sei, é É, mas se quiser descer com o carro Pode descer com o carro Mas a gente preferiu É A gente preferiu vir a pé, né, Luana? Para a gente conhecer bem o lugar Já viemos na estrada, né? Sentado no carro E a gente desceu Prefiro vir a pé Aqui são as cabanas, ó Que ele aluga Aí maiores valores, tá? Daí tem que entrar em contato A gente vai deixar o contato de WhatsApp O endereço certinho aqui Como é que funciona Para quem estiver interessado Bora conhecer mais um lugar show aqui No interior de Venan Suárez A gente já passou por aqui várias vezes, né, Landa? Mas nunca entramos Sempre era Íamos para outros trajetos, né? E nunca entramos Aí hoje a gente tirou Para conhecer A região aqui Ó Aqui Gravar aqui para vocês Aqui pode acampar também Depois eu vou me informar com ele Como é que funciona A questão do acampamento Aqui é o banheiro, ó Esse aqui é o feminino Vou entrar para mostrar para vocês Ó Tem chuveiro, ó Show Papel higiênico E provavelmente do outro lado Deve ser Masculino Bem legal Show, né, Landa? Que dia, hein? Depois de vários dias Chuvosos, né? Que dia, né? É, os carros aqui, ó Se quiser descer também pode Ah, é Mas é Desce o carro aqui também Tem as áreas Os quiosquezinhos ali, ó Pra churrasqueira Vou ficar fazer um churrasque Com mesa Ali, ó Mais banheiro Aqui os quiosquezinhos, ó Bebezinha bem gelada Agora é uma carninha E aqui a gente já está escutando o barulho da cascata, né, Landa? Toca Aqui é outro quiosque Mais um Estratamente proibido Descer com copos e garrafas de vidro Mais banheiro aqui embaixo Ó Banheiro que não falta aí É, aí, ó Ó o barulho da É É, de bicicleta, aí Olha, cascata do Chuveirão Ah, o horário de funcionamento Aqui do local de visita É das 8 às 20 horas, tá? Ó É, o horário de funcionamento 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 A gente vai subir, vai cair aí A gente vai subir, vai cair aí Já estivemos aqui na cascata E agora a gente vai subir pra florar um pouco mais o lugar A cascata, lindíssima, né Lando? Vazão de água Bem cheia Bem forte E agora a gente vai numa pontezinha aqui Que a gente avistou Dali debaixo da cascata A gente viu que tem uma pontezinha Pra apreciar a parte de cima Agora a gente vai subir aqui À esquerda, né? À esquerda de quem tá vindo da cascata Tem Uma subidinha? É Pouca Agora a gente vai ver a cascata de cima Deixar lá a gente tomando chimarrão Pouca 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 Está lá embaixo, não é? Tem uma piscina... Aqui faz, mas como se fosse uma piscina com barba infinita, olha. Tem que encorajar ali, olha. Tem um rio, não é? É. Tem de lá? Tchau. muito bonito lugar né aqui é cobrado 10 reais a entrada por pessoa né para visitar e aí tem que ver como eu falei aluguel de cabana se pode acampar eu vou perguntar mas eu creio que não porque tem uma restrição de horário ali mas para passar o dia aqui fazer um churrasco tomar uma cerveja e corajosos porque tinha um casal de corajosos né tomar banho aproveitar o dia aí vale a pena aqui mais um quiosquezinho tem bastante banheiro é bem estruturado pessoal aqui de venã soares tá bem saber né de cheirinha bem eles estão com tudo nessa questão aqui de lugares bonito lugares top né para vir com a família aproveitar um domingo feriado olha muito legal mesmo aqui a recepção o bruto ficar estacionado aí na sombra tem wi-fi água quente para o chimarrão tô um pouquinho sem ar muito tempo parada em casa né landa sem fazer uma trilha então aí a gente tá finalizando como vocês viram a gente passeou pela paróquia matriz um pouquinho lá do centro viemos para cá para o tempo da cascata do chuveirão e a gente vai finalizar aqui agora depois vai ficar com o próximo blog porque esse já deve estar grande a gente vai visitar um outro ponto turístico daqui um lugar centenário olha que eu vou dizer para vocês vale a pena conferir o próximo vídeo eu só vou deixar um spoiler para vocês no próximo vídeo para vocês ficarem com gostinho de quero mais até o próximo blog sair então como você já sabe se você gostou desse vídeo curta comenta compartilha e ative o sininho para receber as nossas notificações de aventura nós somos nós somos novos aqui no youtube ainda temos muito que aprender mas o like de vocês o comentário ele é muito importante isso ajuda a youtube a cada vez cada like que vocês dão se vocês olham o vídeo até o final isso nos ajuda e muito a monetizar o canal a youtube vai entender que o nosso conteúdo é legal é relevante e distribuir para mais pessoas assistirem então vamos combinar vamos deixar aquele like vamos vamos assistir o vídeo até o final combinado então e até a próxima tchau pessoal aqui é a parte de trás da figueira centenária olha que coisa mais linda que cenário é que eu vou deixar o vídeo até o final e aí e aí e aí e aí e aí e aí